Música Nós estamos aqui na inauguração da Emagreci Bragança Paulista Eu estou com o Eduardo Correia Eduardo, boa noite Parabéns pela inauguração, pelo empreendimento que vocês estão trazendo para Bragança Paulista E queria que você contasse um pouquinho para os nossos seguidores das redes sociais O conceito da Emagreci, a sua experiência pessoal com a Emagreci, que você contasse para a gente Ok, boa noite, boa noite a todos A minha experiência aí com a Emagreci, vamos inverter um pouquinho que seria muito interessante Através do conceito, né? Então a Emagreci é uma empresa que tem métodos exclusivos Ela traz para os seus franqueados São métodos e tratamentos que tem resultados comprovados Então dentro desses protocolos que a Emagreci pratica Ela garante os resultados 100% em relação ao que foi combinado com o nosso cliente E falando também de experiência, eu fui uma das pessoas que também passou por esse método Eu tive uma situação de vida aí de mudança Então eu cheguei a fazer esse trabalho na Emagreci, de outra unidade E cheguei a perder 40 quilos Então hoje eu sou uma pessoa totalmente mudada em relação a peso, qualidade de vida E essa é a nossa ideia, trazer qualidade de vida para a Bragança Paulista E usar o lema da Emagreci, que é transformar vidas Isso é a nossa ideia hoje em Bragança Paulista Bacana! E a Emagreci trabalha transformando vidas Promovendo a qualidade de vida, o bem-estar, a beleza, a autoestima Queria que você comentasse os tipos de tratamento que os clientes podem encontrar aqui na Emagreci, por favor Certo! Nós temos vários tipos de tratamento Nós temos mais de 30 procedimentos São tratamentos que tem criolipólise 360 Que é o carro-chefe da Emagreci Que é um tratamento exclusivo, que só a Emagreci tem Que dá resultados visíveis em apenas 3 dias Temos também a parte de preenchimento, a parte de massagem, radiofrequência E vários outros tratamentos que vão trazer aí muitos benefícios para as pessoas Tanto para homem quanto para mulher Na realidade, a Emagreci é uma clínica que atende todos os públicos Ok? Bacana! Então, você está procurando qualidade de vida, procurando bem-estar Quer se sentir bem? Vem para Emagreci! Isso! Vem para Emagreci! Nós estamos aqui com Bruna Binatti, biomédica e consultora técnica da franquia Emagreci Bruna, eu gostaria que você comentasse com a gente um pouquinho Sobre quantas unidades a Emagreci tem no Brasil Sobre essa expansão da franquia Emagreci Boa noite Então, a Emagreci hoje conta com 62 unidades inauguradas Só nessa semana nós temos 3 unidades inaugurando Nós temos já pelo Brasil inteiro e pretendemos expandir cada vez mais Já somos mais de 150 unidades vendidas pelo Brasil Contamos com protocolos exclusivos da Emagreci Resultados testados e comprovados Então, a gente garante que vai ter resultado São mais de 30 procedimentos sociais e corporais Então, de excelente qualidade Bruna, eu gostaria que você comentasse com a gente Sobre os diferenciais que a Emagreci tem em sua linha de tratamento Nós contamos com dois procedimentos carro-chefes da Emagreci Um é uma criolipólise método 360 Que é o congelamento total da região Que a gente consegue perder 60% de gordura E 10 centímetros de circunferência da região a ser tratada Temos também a Amazing Touch Que é uma massagem corporal Para perca de líquidos, torneamento do corpo Enfim, várias qualidades que todos esses tratamentos têm Para a melhora do corpo, tanto da mulher quanto do homem Então, para quem quer resultados Procure Emagreci Venha aqui conhecer Que com certeza você vai encontrar o que procura Que com certeza você vai encontrar o que procura Que com certeza você vai encontrar o que procura